Yuri, pega essa moda aqui do Christian Raupp. Quanta ignorância na cabeça de um homem Só porque na vida ele tem dinheiro Esquece que o fim de todo o ser humano É ter destruído o seu corpo inteiro Entre as cores lindas que existem Você, meu bem, foi por mim escolhida Fosse desentada por um pai cretino Mas teve o privilégio de ter no destino O meu coração que é maior do que a vida Fosse desentada por um pai cretino